Eu queria agradecer o Eder, a família dele, pela oportunidade de poder estar aqui, fazendo essa festa linda para a Duda, uma ação social maravilhosa e que venha mais momentos como esse, tudo comemorável e para todos nós aqui, beleza? Vamos juntos? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Beleza, a gente faz. É, mas depois resulta aqui, ó. Vamos, mulher! Sim, galera! Todo mundo, obrigado, deixando a chave de ouro, obrigado a presença de todos, hein? O.P. O.P. Na hora que o sol se explode E o sol não chega Se hoje não vai proclamar A hora de fora e queixo E conta a porta E conta a história pra animar O coração que vai cantar E conta a história pra animar A hora que o sol se surge E conta a história pra animar A hora que o sol se explode E o sol não chega 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 E o sol não chega